Música 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 Pula pra cá Põe no vestido Legal Leva a mãozinha lá de cima, assim ó A ideia é você ficar de frente pra ele Sabe? Puxa ele, passa a mãozinha lá Abre ele, assim... É isso, isso, exatamente Estão caçando até embaixo Sentindo a textura dele Ah, sorriso de milhões Ainda que fala Música 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 Eu disse que eu não podia ter que ter a chance Mas vocês estão mais que cremosas Olha isso Legal, pode continuar escutando O Brenner já sabe, até colocando a mãozinha aqui É Mostra pra elas o negócio de uma estratégia normal Que linda Você viu o que Deus preparou pra gente hoje? Continua que vai chegar mais pertinho Cara, esse é um sorriso apaixonado Vai mais um pouquinho, continua Tá vendo? Mais um pouquinho, olhando assim Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?